Bom dia, você está na Bahia. Hoje nós estamos aqui em Morro de São Paulo e eu vou mostrar para vocês o nosso lugar maravilhoso que a gente vai passar agora essas próximas, acho que uma semana e meia. Vamos conhecer? Primeira coisa, olha essa natureza. Morro de São Paulo, pelo nome já diz, tem várias escadarias que vai te garantir uma vista maravilhosa. Então, gente, quem puder ficar nesses lugares no topo, são as melhores opções. Vamos? Agora, quem tiver problemas com mobilidade, já não é a melhor opção. Esse lugar aqui chama Casa Quintal, os donos são maravilhosos, eles têm também dois quartos, uma natureza que é um lugar muito calmo. Vem conhecer. Passarinhos, tudo, olha que calmaria. Se você quiser, é só relaxar aqui na ilha. Esse aqui é o nosso apartamento. Por que que eu gosto de ficar em apartamentos com mobiliados, né? Ou AirBbs ou apartamentos que tem opções de cozinha, como esse aqui, que você pode preparar seu café da manhã, alguma coisa e você chega cansado. Ou você também pode pedir um delivery, você tem como, né? Tem tudo aqui preparado já pra você ficar bem, pra ficar bem conveniente. E aqui nós temos a mesinha, a mesinha, banheiro. Show their love the bathroom, banheirinho. Agora, gente, vou contar pra vocês aqui. O melhor desse apartamento é com certeza a vista. Vem cá, dá uma olhada. Primeiro, olha esse quarto. Nós temos aqui uma cama de casal, muito confortável e uma cama de solteiro, que é essa aqui. Tem um espaço aqui de colocar as roupinhas. Isso aí tá perfeito. Agora, vamos conferir o melhor ever. A vista. Olha isso. Vê se não dá vontade de ficar só no apartamento e eu acho que eu nem vou na praia. Olha isso, gente. Essa natureza. As casas, né? Nos morros e o mar ao fundo. Que cenário é esse? Que outro lugar no mundo a gente também tem esse tipo de cenário? O Brasil é muito abençoado com toda essa natureza, essa beleza. É realmente impressionante. Ontem à noite, nós ficamos aqui na varanda. É ter uma brisa. O fato de você estar no morro, né? Você estar no topo do morro, vem uma brisa muito boa. Você nem precisa de ar-condicionado. Você só abre a porta, você dorme muito bem. Ai, ai. Gostaram desse lugar? Aqui é perfeito, na minha opinião. É muito bom. E os dons são maravilhosos. Então, isso aqui... Eu tô me sentindo muito em casa. Tô pensando até em ficar por aqui um tempo. E só curtindo essa vista. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, esse é um vídeo curto pra mostrar pra vocês lugares maravilhosos que você pode ter aqui nessa ilha, em Morro de São Paulo. E esse aqui é um lugar que eu só recomendo, é lugares que realmente eu fico, tá? Muito obrigada pela sua atenção. E dá um joinha no nosso canal, no meu canal, no canal do Mark. E não deixa de dar o seu joinha e se inscrever no canal. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.